Ei, pessoal, preciso mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei, mas eu só vou mostrar se você se inscrever no canal agora. E se quiser, pode me seguir no Instagram, que é Julia Papilli. Ok, vocês se inscreveram e eu ganhei essa poção mágica. Tá vendo? Ela é roxa. E falaram que se eu tomar essa poção mágica, eu vou virar uma mulher das cavernas. Vocês precisam ver isso, mas é sério. Se eu virar uma mulher das cavernas, eu só consigo voltar ao normal se vocês deixarem o like. Eu confio em vocês. Vou tomar em 3, 2, 1. Voltei ao normal. Ainda bem que vocês deixaram o like. Vamos pra nossa aventura. Então vamos, né, pra esse joguinho de homem da caverna. Vamos ver se vai ser bom. Olha, a garotinha aí da caverna, muito estilosa, por sinal, viu um vaso de planta. O que ela faz? Ela joga água ou ela joga café? Eu acho que ela joga água, né, gente? Mas assim, esses jogos são doidos. Então é bem capaz de ser o café. Mas eu vou lutar pela vida real e vou clicar na água. Vamos ver. E aí? Tava certo, era água. Ainda bem que não era tudo estranho, né? E agora? O que a gente faz? A mulher da caverna encontrou um espelho. Ela nunca tinha visto um espelho antes. Oh, não. Gente, tem um assassino atrás dela. É tipo um Jason. Vocês estão vendo isso? Ai, ai, ai. A gente usa o pente. Ou a gente usa esse martelo. Eu vou usar esse martelo aqui, ó. Vamos ver. Uh, tem que dar certo. E não, não era. Ok. Agora a gente tem que usar um pente, então. Meu jogo acabou. Vamos fazer tudo de novo. Ai, não acredito. Ok. Aqui estamos nós na face que eu parei. O assassino bem ali atrás. Vamos usar o pente. Pra que será que serve esse pente aqui? Vamos ver. Penteando o cabelinho. Eu também tenho um pente aqui, galera. Eu vou pentear igual ela. E aí? O assassino foi embora? Não entendi. Não entendi. Acho que eu não prestei atenção na tela. Oh, não. Um telefone. No tempo das cavernas. Uh. Será que é o homem da caverna? A gente corta ou atende? Vamos cortar, vai. Deve ser isso. Vamos cortar. Não. Tá errado. Eu fui atingida por um raio. Ok. Vamos lá. Esse jogo não tem as respostas óbvias. Ele tem a resposta do que acontece na vida real. Beleza. Então, vamos atender o telefone, né? Agora tá certo, gente. Ué, quem é? Alô? Nunca usei isso antes na minha vida. Ai, eu fui raptada. Tá bom. Vamos continuar essa aventura. Ai, eu tô presa porque eu fui raptada. Oh, não. Alguém me tira daqui. Ih, eu estou presa entre as cordas. Eu preciso sair daqui. O que eu faço? Eu uso um alicate? Mas será que o cara vai perceber? Ou eu tento me mexer até soltar o negócio? O alicate tá bem aqui. Ai, eu vou arriscar o alicate. Ai, não era. Ok, de novo. Agora nós sabemos a resposta certa. Nossa, nunca errei tanto num jogo igual hoje. Já tô irritada. Tá, mas eu fui solta. E agora? Olha a máscara ali. Olha ali o meu sequestrador. Acabei de encontrar um morcego. O que eu faço? O cara tá bem ali atrás. Eu uso a chave ou puxo a corda? A corda tá bem na minha frente. Ai, tava certo. Ainda bem. E agora? O que eu faço? Tá trancado. Eu uso um rato ou um machado? Gente, será que é um rato? Mas por que eu usaria um rato? Eu acho que é um machado que eu tenho que usar, não é? Se esse jogo tem tudo a ver com a vida real, não vai ser. Não, não era. Ok, tem que ser um rato. Lá vamos nós tudo de novo. Belezinha. Prontos para usar o rato? Ainda não entendi o sentido, mas deve fazer algum sentido. Bora. Vamos ver. E aí? O ratinho entrou lá. E o que ele vai fazer? Ela vai entrar por baixo? Ela não poderia ter entrado por baixo o tempo todo sem o rato? Ah, não. Não acredito. Tá bom. Cheguei do outro lado. Eu quero encontrar a luz do dia. Eu preciso fugir daqui. Uh, um carrinho. O que eu faço com esse carrinho? Engraçado é a cara que ela faz, né? Tipo assim... Fora logo, querida. Eu preciso sair daqui. O problema é seu. Ok. Eu vou sair com uma alavanca daqui, né? Não de foguete. É, com uma alavanca. Possível. Possível. E agora? Eu tenho que escolher entre dois caminhos. Eu tô vendo uma pedra aqui, então acho que eu tenho que ir pra cima. Fui. O que tá acontecendo? Cai o carvão em mim. Ai, eu vou ter que ir pro outro lado. Ok. Descendo. Uh, eu fui sem carrinho. Tá bom. Usei o carrinho pra nada. Encontrei a saída. Mas tem uma pedra bem aqui. A gente usa uma bomba ou uma picareta? Bom, pelos meus conhecimentos de Minecraft, a gente quebra uma pedra com a picareta. Não com uma bomba. Então bora. Bora. Picareta. Yei. Quebramos. Eu tava certa. Finalmente, né? Completei. Olha a dancinha dela. Vamos evitar. Dancem aí na casa de vocês também. Próxima. Tá bom. Agora, eu sou um homem das cavernas. Eu não sou mais uma mulher das cavernas. Tão preparados? Porque eu não tô. Bora. Agora ele pensando nela. Será que eles precisam se encontrar? Uh, apareceu um tigre aqui. Eu dou um rato pra ele. Ou uma carne? Uma carne, né? Tô uma carninha? Não, tava errado. Ele comeu minha mão. Comecei bem. Comecei bem. De novo. Tô brava. Tô brava hoje. Esse jogo é muito difícil. Ok. Ratinho. Ó, o tigre vai ter medo. Fica vendo. Ó, não. Ele tem muito medo de rato. Bom demais. Bom demais. Próximo. Lá vai eu andando. E aí? O que eu faço? Eu caí num buraco. Preciso voltar. Eu uso um sapo ou uma escada? Eu não sei, né? Porque os animais estão ajudando a gente em tudo aqui. Mas eu acho que é uma escada. Não, tem que ser uma escada. Não, gente. Não era uma escada. Era um sapo. Ai, eu só vou escolher coisa bizarra agora. Tá bom. Vamos usar um sapo aqui. Eu vou encher o sapo. Ele virou um balão. E eu subi. Ok. Fez muito sentido. Todo mundo faz isso na vida real, né? Oh, não. Eu estou vendo um fantasma. Preciso dar flores para o fantasma. Ei, pegue as minhas flores. E era a minha namorada. Oh, fofo. História de amores incríveis. Não. Histórias de amores incríveis. A dancinha. Próxima, próxima, próxima. Agora, nós somos um casal. Vamos ver o que o casal tem que fazer aqui. Bora. Hum, ele vai pintar eu, gente. Ele vai fazer uma pintura minha. Tá bom. Como ele vai pintar? Vai ter que ser com esse animal aqui, laranja, eu acho. Vai usar de pincel. É, eu estava certa. Olha, linda a homenagem. Lindo! Adorei! Quadro lindo. Nossa! Temos uma poça de água. O que a gente vai fazer? Usar minha roupa pelo caminho? Ou vamos usar um canudo? Eu acho que a gente não pode beber água suja. Vamos tentar usar a roupa. Ai, deu errado. Porque ele ficou só de cueca, tadinho. Tá bom. Então vamos usar um canudinho e beber água suja. Ok, tinha até uma minhoca ali. Que horrível! Mas passamos. E agora? Chegamos na nossa casinha. Eu pego um café ou dou um beijo nela? Acho que um beijinho, né? Não, ela não quer meu beijinho. Eu levei várias chapalhadas de buquê. Ok, vou ser respeitoso com certeza. E vou agora dar um cafezinho para a mulher. Tudo bem, cafezinho. Eu chamei ela para tomar um café. E ela está vindo. Concluído. Super história de amor mesmo. Vamos fazer mais um niveuzinho? Tenho que achar uma casa. E o tigre voltou. E ele está em pé agora. Oh não, bora jogar spray no tigre. Sai daqui, hein? Sai daqui, tigre bobão. Acertei. Pela primeira vez eu acertei de primeira. E agora? Tempo de chuva. Oh não! O que eu faço? Uso um guarda-chuva. Que é meio óbvio. Yes! Estava certo! Consegui! Acertei rapidinho. Só por isso eu vou jogar outro nível. Tá. Eu acho que agora eu gostei demais desse jogo. Eu não quero parar de jogar. Mas vou jogar o último do dia. Hum, queria uma carninha. Tem um bichinho logo ali. Hum, o que eu faço? Jogo uma pedra nele ou laço ele com uma corda? Vou laçar ele com uma corda. Eu acho que funcionou. Olha! Peguei a carne. E agora? O que eu farei? Hum, tenho que acender o fogo. Para assar a minha carne. E eu uso um isqueiro? Esse homem da caverna tá moderno, né? Ele tá moderno. Gostei! E essas foram as nossas aventuras de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!